Um termo cooperação firmado entre o Procon Municipal e o Tribunal de Justiça pretende auxiliar consumidores inadimplentes e superendividados a se livrarem das dívidas. Vamos ver. Em média, um a cada três cuiabanos tem hoje algum tipo de dívida. Cartão de crédito, empréstimo, conta atrasada, uma bola de neve que passa por cima da economia e desorganiza o orçamento familiar, levando ao chamado superendividamento. O Conselho Federal de Economia fez uma pesquisa e nos mostra que nós temos 30 milhões de pessoas, de consumidores superendividados e 68 milhões de pessoas endividadas. Para tentar reduzir esse índice, o Procon Municipal firmou uma parceria com o Poder Judiciário. O objetivo é simplificar os processos de negociação. A questão da educação financeira, ela entra como preventivo, para fazer com que o consumidor não chegue ao ponto de ficar superendividado. Então, essa é uma ação que vai ser desenvolvida, tecnicamente, pelo Procon Municipal de Cuiabá, com o objetivo de levar essa conscientização. De acordo com o Procon, a solução desses conflitos financeiros se inicia a partir da revisão dos contratos feitos com bancos, através de empréstimos, cartões de crédito e, a partir daí, se inicia o plano estratégico para reduzir o impacto dessas dívidas, com a redução de juros e outras opções cabíveis a cada caso. O consumidor traz para nós a necessidade e nós vamos entrar em contato com todos aqueles que o devem a ele, através de uma notificação. Através dessas notificações, tem que informar o contrato que foi feito, quanto já foi pago, de que forma foi pago, qual é o juro. Então, tudo isso entra dentro da negociação. E essa negociação está presente também no judiciário. Aqueles, principalmente, que o salário não é suficiente para pagar os seus empréstimos. Esses que se perceberem também terão a oportunidade de, junto com as instituições, porque geralmente não é uma instituição só, são várias, junto com as instituições chegarem a um acordo, fazerem uma conciliação, que, por meio da parceria, também será homologada judicialmente, mesmo que ela seja feita de forma extrajudicial no PROCON. As primeiras ações do termo de cooperação já estão em andamento. Nós iniciaremos com a capacitação. O conhecimento é a base de tudo. Então, nós capacitaremos com técnicas de comunicação não violenta, técnicas de acolhimento, os atendentes do PROCON, no caso, agora, municipal. E, na sequência, nós ofertaremos também a capacitação para os conciliadores do PROCON. E, na sequência, a gente já vem com a homologação da conciliação extrajudicial. E, também, parceria com a faculdade, CRC, para a educação financeira.